Ela me quer, só que não me divide Meu celular desligado, não mente Eu tô cansado, quero me divertir Quer me encontrar, tô na China, cuspe-te O William vaiantsar e o Edirão vai te adorar FFFFva Vou comprar um batom na região do You cuando melı Subverts FFFF 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 Eu te coloco, como você gosta Seu gosto de fuzer sem hora pra acabar Quando era sincera de ver Eu fiz pra ficar a sua memória Ela me quer, só que não me divide Meu celular de ligado, eu não mexo Tô cansado, quero me divertir Quero me comprar, tô na China com os beijos Por que cê tá mudada assim? Percebi que nem pensou na gente Eu sou perto mais longe de mim Tá diferente Não tem mais eu e você Sei que vai doer Só questão de tempo pra eu conseguir te esquecer Se quiser me ver, mas é só por prazer Você vai me ser só de sempre que a negra vai se pegar Tem mais eu e você pra me pegar Vem quando eu pegar a novidade Vai me ser só um namoro Não tem mais eu e você pra me pegar Tem mais eu e você pra me pegar O motivo, o Matheus e o céu, LZ Santos é foda Eu sou aqui, tô na mídia E as que me gravam de tudo que é color É de artista que elas gostam Eu sou aqui, vizinho, porque sou do Frank Elas quer me dar Fala no ouvido, a peça não há blanche Fala no ouvido, a cara é da atualidade Fala no ouvido, a cara é da atualidade Fala no ouvido, a cara é da sua fave Fala no ouvido, a cara é da sua fave Fala no ouvido, a cara é de bandido, vou lançar Será que é de bandido, vou lançar Será que é assada aqui para mim? Eu largo o cabelo bem cortado Cheirão e bem trajado As menina fege a linha E já quero colar do lado O que posso fazer se meu menino é problemático? Que isso? Pessoa esses caras Algo pode me contar Deslagode ao mundo zumbi Altinho pra comunicar Odeado de pilã No esquinas de chão De longe alguém grita Quem é a tropa do argentino? Esse é o L.S. Júnior, vagabundo do bão Vou dar uma testemunha Conte um antesionsituat Cês são dos recordes Você quer um baticano Seja uma bata De lado pra lançar Que essa cara de sol Que tá querendo Vale, vem tão legal Lembra Lembra pra vir Não via Não ister Viu que nem Com bala pra mim, com tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no novo Ela só vive que o santo vai tudo doido Se interessa quando vai passar do mundo Eu vou voltar curtir o baile no novo Ela só vive que o santo vai tudo doido Se interessa quando vai passar do mundo Eu vou voltar curtir o baile no novo Eu vou voltar curtir o baile no novo Com bala pra mim, com tanta coisa pra acontecer de novo E se torta, não pe음ar Que se escura e abandona Se fosse, mentira uma sagem Mas tá quente, bavar É achar que não é dançando Jogando um pó pra não Eu vendi em rédico no copo Coraço da gigilinha E sem poucos minutos было no bolso Tiquei Eu sou pavado sim, o pai, só que era canequão Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Eu tô com o sofá com o coração gelado e sacanagem Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando emigre Passou-de até na mina, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando emigre Passou-de até na mina, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando emigre Você tá curtindo? Oi, eu sou o Natiz Pode piada Mas aí, amiga, sabe aquele magrinho lá? Pode muito bem Ele pode pra caralho Será que ele é isso tudo? Será que ele faz gostoso? Ele é muito gostoso Me disseram que ele faz gostoso Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, que caiu no vidro da merdana Minha puta fofoqueira, o magrinho que eu tô querendo Você falou, você falou, você falou, você falou, você falou, você falou Pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, que caiu no vidro da merdana Agora que você tá, você quer se dar Você falou, você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, que caiu no vidro da merdana Você falou pra fulana, fulana falou pra cigana A cigana cumpre pra beirana, que caiu no sentido da merdona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Eu sei que você é casado Mas só, com pedaço, olha como é que você me deixar Tô morando na rua, casado, vem você falando Você falou pra fulana, fulana falou pra cigana A cigana cumpre pra beirana, que caiu no sentido da merdona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Foi muito bem O nosso ritmo é esse aqui Vem xereca Xerequinha Vem xereca Chambosim, 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 xereca Ela para um pouquinho Ela vira de frente bem assim O melhor ritmo da cidade Ela para um pouquinho Baile coruja O instante de Madrid Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Bem gostosim Ela vira de costa Empina pra mim e vem assim Ela vira de costa O, 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 o nosso ritmo é esse aqui ó Vem xereca, xerequinha Vem xereca, xambosim, 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 xereca Ela para um pouquinho, a madeira de frente vem assim O melhor ritmo da cidade é aqui, o baile de bruxa A madeira de frente vem assim Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem Vem xereca, vem xereca Vem xereca, 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 vem xereca, vem xereca, vem xereca Tchanda caxota no pau, nobinha, nobinha